Salve pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, aí, nós estamos aqui no centro do Porto, aí tem um mapa. Aí eu vou deixar na descrição do vídeo o lugar que eu já fiz vídeo. Eu já filmei aqui, é o Pontal do Curpe, já filmei o Muro Alto. Nós estamos aqui, ó, na vilinha. Aí falta filmar ainda, Maracaí, Pontal e Serrambinho. Aqui é Recife, onde eu moro. E aqui é o centro mesmo, o Zoom das guias, da Vila do Porto. Valeu pessoal, não esquece de escrever não, estamos juntos. Deixa o seu comentário aí no vídeo, qualquer dúvida eu vou estar tirando. Em segunda-feira, tá bem agitado, eu vi a câmera aqui. Valeu!